Tá afim de ganhar skins tops no CS, mas sem precisar depositar uma grana pra isso? Então se liga no GoCase, um aplicativo de celular muito top, aonde você só precisa baixar, cumprir tarefa simples pra ganhar coins e assim abrir caixinhas e ganhar skins. Não precisa logar no Steam, basta colocar o seu trade link pra poder retirar as skins, manos. E utilize o cupom GUS aí no site pra já ganhar 20 coins e começar a brincar. GoCase, o link tá na descrição. Hoje de manhã nós fomos surpreendidos com uma notícia muito boa por parte da ESL. Ela divulgou pra gente o calendário dela pro resto desse ano de 2021 e também o calendário pro ano inteiro de 2022. E ela anunciou muitas mudanças, muitas mesmo, cara. O ano que vem vai ser um ano bem diferente em questão de campeonatos de CSGO. E de quebra, ela ainda falou que o Major do Rio está sendo cotado junto à Valve pra acontecer no ano que vem, manos. E nós, brasileiros, né, a gente só se atentou a isso. Todo mundo já ficou delirando por causa do Major, mas a galera não tá entendendo direito o que tá acontecendo, tá? Eu já vi uma galera falando ali de um jeito que parece que o Major já tá confirmado e não é bem assim, entendeu? Eu vou explicar no vídeo de hoje pra vocês todas as mudanças que a ESL vai fazer para o ano que vem e também esclarecer a questão do Major pra vocês ficarem aí 100% antenados, demorou? Só antes, lembrando vocês rapidamente de comprar lá na Nash Store. Comprando lá na Nash, além de você comprar com um descontão sensacional, você pode utilizar o cupom do Guz e ganhar um descontão ainda maior em cima da sua compra. E mandando a sua compra pra gente lá no Twitter, você recebe salvisão bolado no próximo vídeo e participa do sorteio mensal exclusivo dos clientes, igual o XP1 que foi lá na Nash e comprou uma M4A4 e uma K47, ambas aí BRzinhas, ainda comprou uma K47 Imperatriz. Brigadão demais pelo teu apoio, irmão. Sensacional aí as suas skinzinhas. Faça como ele, rapaziada. Compra na Nash Store, a melhor loja de skins do Brasil, manos. Então, muito bem, rapaziada, vamos lá. Primeiramente, nós acordamos, né, com o anúncio da ESL aí, com o cronograma inteiro pra 2022, cara. E assim, manos, eu vou dizer pra vocês que a parada vai ser muito, muito diferente do que a gente tá acostumado, tá? Eu vou começar falando logo de cara que a marca DreamHack acabou, ela não existe mais, tá? Pra quem não tá ligado, a ESL, ela é tanto dona, né, dos torneios da ESL, como também ela é dona dos torneios da EM, da Interact Stream Masters, e também dos torneios da DreamHack. E ela agora unificou a parada toda, todos os torneios vão se chamar ESL e EM, né? Nós teremos apenas essas duas grades de campeonato. Ela batizou toda a sua nova estrutura de ESL Pro Tour, né? A gente já conhecia a ESL Pro Tour, mas agora ela vai englobar todos os campeonatos, e cada um vai ser meio que uma grade pra você ir subindo em tabelas. Tudo mudou, mano, o jeito que você se classifica pra campeonatos, tudo tá diferente. Eu acho que a gente só vai conseguir realmente entender tudo na prática. Até eu tô um pouco confuso de como é que vai funcionar agora, tá? Mas, manos, basicamente, pra vocês entenderem, né, todos os torneios da DreamHack não existem mais, seja DreamHack Open ou DreamHack Masters, tá? A DreamHack Open foi rebatizada pra ESL Challenger, e a ESEA Premier agora se chama ESL Challenge League. Vale lembrar, cara, que Masters, ela não existe mais mesmo, tá? Ela nem foi rebatizada nem nada. A marca de campeonatos DreamHack Masters morreu de vez, tá? E como anteriormente a DreamHack Open dava vaga pra Masters, né, agora a situação vai funcionar de uma forma diferente. Agora tá tudo englobado na ESL Pro League, tá? Aí na tela tá pra vocês uma foto que a própria ESL postou, que exemplifica mais ou menos a situação pra vocês, tá ligado? Então seja a DreamHack Open, que agora vai se chamar ESL Challenger, e a ESEA Premier, que agora se chama ESL Challenge League, todas elas, elas vão ali dar vagas, né, pra ESL Pro League lá em cima, entendeu? E pra poder facilitar toda essa jornada rumo à Pro League, a ESL introduziu um novo estilo de campeonato que vai se chamar ESL Conferences, que basicamente todos os melhores times que vierem da Challenger vão participar dessa conference, e esses times vão passar para a Pro League, entendeu? Vai ser assim que vai funcionar. Como eu falei, é um pouco confuso, né, então a ESL teve que remanejar muita coisa, mas é assim que vai funcionar agora, rapaziada. O ponto é, todos os times terão como foco a ESL Pro League lá em cima, tá? E isso vai englobar o mundo todo, o mundo todo vai ir desde as categorias de base, subindo, 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 chegando no Conference, e em seguida subindo pra Pro League. É assim que vai funcionar a partir de agora, cara. Inclusive, a primeira Conference da ESL Pro League vai rolar já esse ano aqui, tá? Vai rolar entre os dias 23 e 28 de novembro, cara. Então, o primeiro grande qualifier, por assim dizer, pra ESL Pro League, Season 15 vai rolar já esse ano, tá? E basicamente, essas são as mudanças, tá? É isso que a ESL vai fazer pro ano que vem. E, caras, a minha opinião sobre isso, gostei, tá? Eu acho que todos esses problemas que a gente teve relacionados a campeonatos durante a época de pandemia, fizeram com que a ESL tivesse ali que retrabalhar, remanejar todas as suas áreas, porque... Mano, ficou muito bagunçado, sabe? Um campeonato dividido em várias áreas, tal. Mesmo com a pandemia acabando, e os campeonatos em LAN voltando, essa mudança vai ser extremamente benéfica, porque, por conta da época de pandemia, tal, o cenário NA tá em frangalhos, tá com muitos e muitos problemas. Tanto que o único campeonato que tá programado lá pros Estados Unidos é um só, tá ligado? Só vamos ter um grande campeonato lá, porque tá com escassez de time, entendeu? Então, dessa forma, todos os grandes times, os principais mesmo, vão ter a sua chance de chegar na Pro League, que é o grande ponto aí da ESL pro ano que vem. Vai ser benéfico, rapaziada? Vai sim, eu acho que... Essa foi a melhor forma que a ESL pôde fazer ali pra gente poder continuar tendo os grandes campeonatos de CSGO pro ano todo, tá ligado? Eu acho que eu não cheguei a mostrar na tela pra vocês, mas agora eu vou mostrar aí, ó. A grade de campeonatos vai funcionar dessa forma pro ano que vem, tá? Os grandes campeonatos estão todos listados aí. O ano que vem vai abrir as portas com a IEM Katowice, que vai rolar entre os dias 16 e 27 de fevereiro. Vai rolando um monte de campeonato, e aí fecha o ano lá na Inter-Ox Stream Master China, entre os dias 6 e 11 de dezembro, tá? Então, dessa forma, muitos e muitos campeonatos, cara, sensacional. Lembrando ainda que a gente vai ter campeonatos da Blast, fora as outras organizadoras de campeonato. Então, pro ano que vem, vai ser bem interessante. Vamos estar recheados aí de campos pra acompanhar, rapaziada. Mas o que mais importa aí, eu acho que foi o motivo pelo qual vocês clicaram pra ver esse vídeo, é sobre o Major, mano. O Major que a ESL disse que está em conversas com a Valve para trazer ele de volta. Inclusive, ele não vai se chamar mais ESL One Hill, que era o nome que a ESL tinha dado pro campeonato. Agora ele vai se chamar IEM, né? A ESL One realmente morreu também, cara. Assim como aconteceu em Cologne, não teremos mais, nunca mais uma ESL One Cologne, não teremos mais ESL One Hill. Teremos IEM. Intel Extreme Masters Rio Major. Ele está sendo considerado para 2022, mano. E é nesse ponto que eu queria bater com vocês, gente. Vamos manter a calma agora. Não existe absolutamente nada confirmado sobre o Major do Rio pro ano que vem. A ESL apenas está considerando a possibilidade. Como eu falei no começo do vídeo, mano, vi muita gente tweetando, comemorando o Major de volta, mas não é assim, cara. Vamos ter calma, rapaziada. Vamos conversar então sobre a possibilidade desse Major realmente acontecer, tá? E eu acredito que sim, vai rolar. E agora eu vou falar pra vocês o porquê que eu acho isso. Primeiramente, a Valve já confirmou que ano que vem teremos dois Major de ICS, tá? Isso aí é confirmado. Agora, sobre o Major acontecer no Brasil, essa aí agora a gente tem que pensar um pouco mais, tá? A gente levando em consideração o estado atual do Brasil relacionado à pandemia do Covid-19, O Rio de Janeiro é um dos estados do Brasil que está, no momento, numa situação ali de estabilidade, tá? Ela não está tendo nem muitos casos, nem poucos casos. A vacinação lá ainda não está das melhores, tá? Ela não está no top 5 aí dos estados que estão mais vacinando as pessoas. Mas a parada é que tudo tende a melhorar, né, rapaziada? Conforme aí a vacinação aumenta, a população ficando cada vez mais imunizada do vírus, as coisas vão melhorando, o número de ficções vai abaixando e tal. Então, pelo andar da carruagem, eu chutaria que o Major rolaria no ano que vem, sim, como a ESL está dizendo, mas só lá para o fim do ano, né? Acredito que ele poderia ser o segundo Major do ano que vem. Como o Raul Leis lá comentou no Twitter, ele basicamente tirou as palavras da minha boca, tá ligado? O evento só vai rolar aqui no Brasil se nós estivermos com números controlados de casos da Covid-19. Vendo os números atuais, a gente tende realmente a controlar cada vez mais, né, a pandemia. Sendo assim, cara, como eu falei, só lá para o fim do ano que vem nós teremos o Major. Uma outra coisa, né, que é importante ressaltar também, você que comprou o ingresso para o ESL One Hill, que ia rolar no ano passado, e não devolveu o ingresso para o ESL, não pediu seu dinheiro de volta, ele ainda está sendo válido, tá? Inclusive, a data marcada para essa galera aí que está com o ingresso ainda é dia 31 de dezembro do 2022. Então, é basicamente uma data simbólica para a galera manter o ingresso ali, a data está realmente em aberto para rolar esse torneio. Mas, mano, acredito que vai rolar sim lá para o final do ano que vem, mano. Bom, a gente pode comemorar, o brasileirinho pode ficar feliz, porque o Major no Brasil ainda é uma realidade, cara. É só realmente uma questão de tempo para a gente controlar as paradas, ficar tudo 100% e o Major rolar aqui da forma mais segura possível, mano. Então, é isso aqui que eu tenho para falar para vocês no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, já sabe, tá ligado? Dá um like para mim aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente então se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e fui!